E você sabia que aqui no Multishop ABC tem aluguel de roupas de noiva? Eu não sabia, cheguei aqui e já olhei, olha só, tem muita variedade, bom, na verdade são 150 lojas, né? Então você encontra de tudo um pouco, tem aquelas flores artificiais bonitas que tá se usando bastante hoje em dia. Aqui no Multishop ABC você vai encontrar, tem roupas masculinas, femininas, infantis, tem calçados, tem bolsas, joias, pra você que tá procurando aqui também tem, bijuteria também encontra, a parte de serviços que é importante ressaltar, né? Oficina de Costura, tem lazer pras crianças, o que é a diversão, tem praça de alimentação, olha, realmente de tudo um pouco, papelaria, cabeleireiro, eletrônicos nacionais importados, roupa tem de montão, brinquedo tem também, eu separei algumas coisas só pra você ter uma ideia de algumas lojas, então você vai encontrar uma boneca como essa, por exemplo, que é a Bárbara, por 5 reais, só isso, por 10 reais você tem uma cestinha como essa aqui, né? Pra enfeitar, colocar na cozinha, custa 10 reais, esse colete jeans também custa 10 reais, 15 reais, olha o que eu encontrei aqui, tem essa mochila pra colocar as coisas das crianças, custa 15 reais, essa calça aqui, 15 reais também, ó, adulto, 15, e por 30, você compra uma calça como essa aqui, olha, com franjinha, você viu o detalhe? Custa 30 reais, essa blusa aqui, ó, tá bem fofinha, confortável, também custa 30, essa saia indiana, 30 reais, e esse aqui, ó, sem imitar a tiazinha, 30 reais, haha, não é legal? E tem esse farol de milha também, pra Gol Paraty, custa 25 reais, quer dizer, de tudo um pouquinho, você encontra aqui no Multishop ABC de terça a domingo, das 10 da manhã até as 9 da noite, na Avenida Robert Kennedy, 285, em São Bernardo do Campo. O telefone é super fácil e eu sei que você vai querer ter anotado na sua agenda, 759-2000, viu como é fácil? Multishop ABC tá aqui te esperando.